Fala pessoal do Cifra Club, eu sou Gustavo Fofão e hoje eu vou responder a dúvida do César Silveira, que é a seguinte. Por que tem bolinhas no braço da guitarra? Bom, essa dúvida é bem frequente, então vamos lá. Uma das funções das marcações no braço da escala do violão e da guitarra é servir como uma referência visual para encontrarmos as casas com mais facilidade. Então geralmente nós encontramos os instrumentos com marcações nas casas 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 19, 21 e 24. É interessante reparar que a casa 12 geralmente recebe uma marcação especial, pois é exatamente o meio da escala. Agora, uma outra abordagem e outra função interessantíssima é que as marcações da escala estão dispostas a se encaixar perfeitamente com os harmônicos que compõem um acorde maior, isso usando como referência para a fundamental do acorde, a nota daquela corda solta. Por exemplo, na corda misona, a corda mais grave do violão, o harmônico da casa 12 também é um mi, assim como o harmônico da casa 5. Isso eu estou falando o harmônico logo acima do traste, alinhado com o traste. Na casa 7 e também na casa 3, o harmônico é um si, que é a quinta justa do mi. Na casa 9, o harmônico é uma terça maior, que no caso da corda misona, é um sol sustenido. E nas casas acima da casa 12, a ideia se repete, é só pegar e espelhar aquela primeira metade para a segunda. Você sabe tocar os harmônicos naturais no seu instrumento? Experimente tocá-los nos trastes dessas casas e veja o resultado. Bom, é isso. Eu espero ter deixado o assunto mais esclarecido. Se você tiver mais dúvidas sobre esse tema, é só deixar seu comentário aqui embaixo. Ah, dúvidas sobre outros assuntos também são muito bem-vindas. Para aprender sempre mais e mais sobre música, fica ligado com a gente aqui no Cifra Club, valeu? Muito obrigado, obrigado, um abração e até a próxima. Falou!